Estamos aqui diretamente da Câmara Municipal de Cruzeiro e numa situação um pouco diferente, né César? Geralmente é você que está do lado de cá do microfone fazendo as entrevistas, mas hoje é por uma boa causa. Você foi homenageado nessa noite aqui na Sessão Solene, a segunda Sessão Solene desse ano de 2023, aqui na Câmara Municipal. Conta um pouquinho para a gente dessa homenagem, o que sentiu, o que passa na sua cabeça nesse momento de estar sendo homenageado aqui na Câmara de Cruzeiro. Veja bem, é com muita surpresa que eu recebi essa honraria de tornar cidadão cruzeirense. E a gente fica muito feliz porque o reconhecimento de um dos poderes constituído, como é o caso da Câmara Municipal, emendar esse direito de ser cidadão cruzeirense. Vou levar para a minha vida toda e quero agradecer, primeiro, a Deus, segundo, a RC Vale, que me proporcionou essa condição de poder estar aqui hoje, sendo homenageado com os meus serviços prestados a essa cidade maravilhosa, que a cada dia eu conheço um pedacinho desse terreno maravilhoso que é a cidade de Cruzeiro. Quanto à questão do título, eu já tenho um título da cidade de Lorena, eu sou oriundo da cidade do Rio de Janeiro, sou também lorenense e agora cruzeirense. E me dá, assim, uma alegria muito grande e só agradecer a Deus. Na sua fala você comentou da RC Vale. E aqui, em nome da direção também, estender esse cumprimento, esse voto, que a nossa parceria continue e perdure por longos anos, que se está sendo homenageado e se continua essa parceria, é sinal de sucesso. Então, transmitir, em nome da direção, esses votos para você. Quero agradecer o Léo, agradecer o seu pai também, o Anderson Baboni, por ter me dado essa confiança, essa credibilidade de poder trazer aqui, para a cidade de Cruzeiro, para a região, os meus trabalhos como jornalista, como comunicador, e ser leal àquilo que eu aprendi durante quatro anos numa faculdade de comunicação, o qual eu tenho muito respeito àqueles que a gente comenta e a gente fala. E agradecer a você, agradecer a todos os colegas da RC Vale, agradecer por esta oportunidade e esperar poder contar por muito e muito tempo essa parceria que já deu certo. Muito obrigado, tenho todos um grande abraço.